O jogo da sexta-feira contra o Brasília deu ao Pato Basquete a quarta vitória consecutiva na competição e o passe para a semifinal no Campeonato Brasileiro Interclube Sub-19 Masculino de Basquete. O resultado do jogo foi de 80 a 42. Foi um bom jogo, começou meio devagar, mas depois foi engrenando no segundo quarto, terceiro quarto. No último quarto a gente conseguiu abrir bastante, ajustamos a defesa e conseguimos abrir. Neste jogo o armador Lucas Siqueira foi o cestinha e ao final fez suas observações sobre a partida. Eu acho que a gente começou meio apático, o time meio sem energia, sem animação, mas a gente voltou do intervalo muito bem e a gente conseguiu abrir uma vantagem muito boa. Então eu acho que todo mundo se superou, as dificuldades, enfim, e a gente conseguiu sair com bons resultados. Com a derrota o Brasília ficou fora da competição. O técnico Fernando avaliou o desempenho do time no campeonato. A gente é um grupo muito novo, por incrível que pareça. A gente teve três jogos antes do campeonato só, no ano inteiro. E isso acaba pegando muito questão de rodagem mesmo, sabe? Mas a gente evoluiu bastante durante o campeonato. Eu fico orgulhoso principalmente da evolução, mas da garra dos meninos. É um grupo que tem muitos meninos sub-18, sub-17 também, que vão estar aqui ano que vem. Então assim, a gente percebe que fora de Brasília a realidade é outra, que a gente tem que mesmo melhorar. Mas eu fico muito feliz de ter dado as oportunidades para eles, que eles vieram para cá, entregaram 100%. Infelizmente não deu para a gente classificar, mas assim, sentimento de orgulho e de evolução, sabe? No sábado 18 de maio, o Pato jogou a semifinal contra o Catanduva de São Paulo. Perdeu por um ponto, 68 a 69. No domingo, 19, disputou o terceiro lugar contra o Ajabe de Santa Catarina. Venceu a partida por 74 a 36. Com a vitória, ficou com o terceiro lugar na competição e a vaga para a próxima fase que acontecerá no Rio de Janeiro. A final do CBI foi entre Mogi Basquete e Catanduva. 80 a 74 foi o resultado do jogo. Mogi campeão. Oito clubes iniciaram dia 14 de maio a busca por uma das três vagas na fase final do campeonato. Os jogos foram realizados no ginásio do César em Pato Branco. Pato Basquete, Mogi Basquete e Catanduva se classificaram para o Rio de Janeiro. Se juntaram aos clubes classificados Paulistano, Pinheiros, São José, Minas, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Tijuca, Liga Desportiva de Ponta Grossa, LDPG e Sociedade Italia.